Oi gente, eu sou a Agnes Melo e hoje é dia da mudança, meu Deus, e eu tô muito ansiosa o pessoal, a equipe que vai ajudar aqui na mudança já tá subindo e eu tô muito ansiosa dá pra ver o caminhão daqui, gente, e tipo, a casa tá uma zona e vamos ver como é a primeira vez que eu faço mudança com uma empresa e eu vou fazer a minha mudança com o pessoal da LV Transportes eu vou deixar aí pra vocês o arroba e algumas informações na descrição do vídeo também pra quem tá aí de mudança também, é uma ótima empresa, gente, vocês vão ver, eu não vou precisar mexer em nada gente, eu vim aqui na lavanderia e tipo assim, eu lavei pano antes de me mudar, né aí tipo assim, eu tirei o pano agora e dobrei aqui, eles estão meio úmidos eles estão limpos, mas estão meio úmidos, eu não sequei, eu esqueci de secar mas vai assim, eu vou limpar a casa hoje lá mesmo, então já vai úmido assim, pra facilitar, né só joga um produto e pronto vou acordar a Aiko também, tá na hora, né vamos nos mudar falou, Raiô boa noite bom dia oh yeah, que freguiça, meu Deus, parece um leãozinho gosto muito de você leãozinho gente, socorro ai, que susto ué, só dois minutos não, vai escovar o dente, vai escovar o dente logo, que o pessoal vai chegar, gente tá ansiosa, Aiko oi gente, eles chegaram, eu posso filmar vocês, olha, bom dia gente, ai meu Deus eu te apaixonei ali, ó ah, obrigada, a Hinata, né gente, eu vou mostrar pra vocês o que a LV Mudanças faz, tá, e o Leandro vai responder pra gente aqui, explica pra gente o que a LV Mudanças faz, o que a gente não precisa fazer, tem os pacotes também, né Olá pessoal, bom dia bom, a LV já está no mercado há 16 anos e hoje na região de Mogi, Suzano, Arujá, nós somos especialistas em mudança temos vários pacotes de mudança, desde o básico até o completo a Agnes contratou o nosso serviço completo, então vocês vão poder estar acompanhando aí o serviço completo, ele compõe que tipo de serviço? é caminhão, é os ajudantes, é o montador pra desmontar e montar e também tem as meninas, que fazem toda a embalagem de todas as miudezas legal, as mochas ali faz toda a embalagem de todas as miudezas louça, roupa, enfeites, ela embala tudo e também identifica todas as caixas por como ó, que legal, isso é muito bom, porque a gente não se perde, né e na entrega, nós colocamos todos os móveis em seus devidos locais montamos o que é necessário montar e as caixas ficam com você, pra você mesmo fazer a organização caso vocês precisem também, nós temos parceria com o personal organizer que vai até a sua casa chique, chique, gostei e ela faz toda a arrumação de acordo com a entrevista que ela vai fazer com vocês ó gente, vamos começar aqui a Eka acabou de acordar, então não, nada a ver, irmão cama bagunçada acho que não adianta, né, arrumar não, a gente vai... é isso, pode deixar, meu amor olha gente, tem vários adesivos e desenhos aqui pra Eka pintar enquanto ela espera a mudança é isso mesmo? isso olha que legal tratamento VIP da gata olha gente, embalando aqui o barulho da põe ela ali ó, tranquila tranquila olha, olha as coisinhas aqui já também a Rinata ali o que estão fazendo com a minha casa? como assim? você viu que ele tem caixinha pet? incrível eu também, achei muito legal que merda, sabia não? aqui a Naico também, ó gente, já tá tudo quase pronto aqui também, ó de roupa já tiraram bastante coisa aqui, ó aqui tem uma baguncinha, né? mas é isso aí na Naico olha, já tiraram a minha máquina como assim? que rapidez é essa, gente? tá as coisas sumindo da minha casa olha isso aqui gente tava chuginha atrás da minha máquina o som merda, meu irmão queria ver você fazer essa mudança hoje, hein? ah, não queria ver, não 3 anos pra se mudar é é ia ser olha isso aqui, gente ia tirar tudo aqui pra tirar a minha máquina da Naico olha gente, olha isso aqui meu Deus agora a gente vai descer vai deixar o pessoal aqui e vai tomar um cafezinho, né? meu pai chegou aqui eu não mostrei meu pai ainda eu vou mostrar meu pai pra vocês cadê meu pai? 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 vai com a fortuna da Aico aqui, ó e aí pai, como se sente? ué como que é ver tudo isso acontecendo? vem que viagem é essa, vem é doideira, né? você olha pra um lado e tem gente você olha o outro olha isso aqui, gente gente estamos comendo aqui acabei de tomar uma vitamina Aico tá comendo um pãozinho mais chapa aqui com vitamina né? meu pai comendo ali também cai aqui daqui a pouco a gente volta lá pra cima oi? meu olhar terminou olha o acento terminou terminou uma colchona ali um café ó, gente, estamos voltando aqui o pessoal tá desse a gente encontrou o pessoal aqui, ó as coisas tudo ali, ó gente, coloquei minhas filhas tudo na varanda aqui, ó pra não atrapalhar olha lá as três gatinhas olha as coisas do baú sendo embalada, gente olha quanta coisa no colchone tá indo, tá indo gente, quarto da Aico, atualizações olha isso tudo vou embalar essas coisas ainda mas, ó não precisei fazer nada gente, tá praticamente na reta final olha isso aqui como tá vazio já aqui também as meninas estão ali ó, aqui ó já foi fazer tudo tô pegando as coisas da geladeira também daqui a pouco dentro da geladeira aqui já foi tudo também ó ó gente, o que que tá acontecendo aqui? um show ó amei palmas aí nos comentários galera tá ele faz me ao meu gato ele faz me ao ooooh ele faz me ao e quem quiser contratar o Gilson com o Instagram, Gilson? é... não sei mas vai dar aí embaixo na descrição vou colocar aí tá na descrição aí tá na descrição aí, ó quem quiser me contratar o Gilson o meu gato que onda é essa, meu irmão? ó gente, até o Silvanian families estão de mudança, ó adorei gente, estamos indo agora pra outra casa já tiramos tudo, tudo, tudo e olha isso aqui fecha a porta tá difícil a gente colocou ela não conseguiu escapar, olha fecha a janela, gente fecha a janela, ok um desastre aqui e o Matheus aqui ó chegou pra ir com a gente bora mogi bora mogi gente, chegamos aqui ó, o pessoal tudo descarregando já já descarregaram quase tudo tá vendo? e a gente tá em frente a nossa nova casa eu vou mostrar tudo pra vocês em outro vídeo hoje eu só dou uns pequenos spoilers pra mostrar aqui o pessoal mas, ó já descarregaram tudo e é isso e o Matheus tá ali conversando porque a gente vai fazer uma cena de drone pra vocês ó lá, ó vou deixar o arroba do Matheus aí também pra vocês seguirem ele aí no trabalho de drone dele tá bom? gente, essa mudança foi um pouco estressante pra gente na parte de vim pra pra mogi porque a Sakura vocês viram que ela tinha saído, né? eu não filmei muita coisa pra vocês porque o que que aconteceu? ela fez xixi e cocô no fad porque ela ela arrebentou um negócio lá ai ai enfim mas agora tá tudo bem elas tão no banheiro lá já e a gente vai começar a arrumar aqui agora bom gente esse foi o vídeo da mudança eu não vou mostrar a casa nesse vídeo mas no próximo vídeo eu vou mostrar tá bom? e é isso então se você aí também tá de mudança ó é livre mudanças, tá? vou deixar o contato aí pra vocês de novo aí na tela e aqui na descrição do vídeo não se esqueça porque vocês viram, né? eles fazem tudo tem vários pacotes, né? e... e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.